O calcinto? Quando chega essa hora, fim de tarde, já é bom ligar o farol. Tem certas épocas do ano que a luz do sol cai rapidinho, mas alguns motoristas ainda ficam dirigindo com o carro todo apagado. Vamos nessa? É muito mais seguro para quem guia, para quem vai de passageiro e até para o próprio pedestre rodar com os faróis acesos. Até porque a iluminação do carro serve justamente para ver e ser visto. E a Philips está nessa estrada desde o começo. Você sabia que os faróis dos primeiros carros eram parecidos com as luz das carruagens? É, aquelas que a gente vê em filme de época. Era tudo na base do querosíneo ao gás. Olha isso. Devia ser bem difícil para os carros dessa época rodar durante a noite. Já imaginou como o motorista tinha que ir devagar para enxergar com uma iluminação assim? Fraca e nada prática. Quando o sistema de iluminação automotiva saiu da combustão e foi para a eletricidade, os faróis se libim, eles iluminavam melhor, mas as luzes não tinham regulagem. Ficavam dispersas e por isso eram pouco eficientes. Aí a Philips lançou a lâmpada de duplo filamento, o que dava ainda mais visibilidade e permitia ao motorista a escolha entre farol baixo e farol alto, dando a possibilidade de ajustar a iluminação a cada situação. A Philips não parou por aí e continuou inovando. Nos anos 60 lançou as famosas lâmpadas halóginas, que passaram a iluminar o dobro do que os motoristas estavam a consumar. Como os carros e as vias da época eram bem mais rápidos, isso foi bem adequado a esse novo momento. Foi um avanço super importante, porque os motoristas passaram a enxergar muito mais longe. E o tempo de reagir a qualquer perigo que surgisse, como desviar ou frear, aumentou bastante. Dirigir ficou muito mais seguro. Aí, décadas mais tarde, veio a lâmpada de Xenon. Foi um grande salto tecnológico. A luz dos faróis passou a ser gerada pela descarga de um gás, ao invés do aquecimento do filamento. Xenon também é capaz de iluminar até três vezes mais que uma lâmpada comum. E, além disso, emite uma luz mais branca. E deixa o carro com um visual único. E para os carros que não tinham Xenon, mas queriam aquele visual moderno e elegante, a Philips lançou a linha das lâmpadas super brancas que simulam o efeito do Xenon. É a melhor alternativa para os carros com faróis halógenos que não querem abrir mão do estilo. Agora vem a lâmpada de LED, que vai revolucionar o que a gente conhece até hoje sobre a luz dos faróis. Ilumina ainda mais, gasta menos energia, dura mais, além de deixar o carro com uma cara muito mais moderna. Essa é a tecnologia do futuro. Aliás, no futuro, os carros vão estar tão inteligentes, tão autossuficientes, que eu nem vou precisar estar aqui. Há mais de 100 anos, a Philips ilumina o caminho dos motoristas do mundo inteiro. E no futuro, ela quer continuar a brilhar com novidades tecnológicas que tornam a sua paixão por dirigir cada vez mais segura e prazerosa.